Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, mano, nos trazendo mais vídeos pra vocês. Galera, eu estou mais recuperado, eu tava muito, muito doente, mano, tava muito mal. E, mano, hoje eu tô aqui de volta com um vídeo de Rocket League já, tipo, eu nem joguei, olha, mano, eu tô com zero aqui de Candy Corn, tipo, eu nem joguei depois da atualização. Então, sei lá, eu tô meio quebradinho, né, mas enfim, mano. Eu vou jogar aqui dois treinos que eu separei, o treino do Cacá Bola Mar e do Peter, mano. Muita gente vem pedindo pra fazer o treino do Peter, que é aquele cara que manja dos freestyles e tudo mais. Aí eu peguei e baixei o treino do Cacá aqui também, mano. O do Cacá de defesa, né, e o do Peter esse aqui de chutes. Tem sete chutes do do Peter e o do Cacá tem 25, mano. Vamos começar pelo do Cacá. Enfim, mano, o canal dos dois estarão na descrição, beleza? Se você não conhece o do Cacá lá, o Cacá, né, o cara que faz Rocket League. Vocês já devem conhecer o Peter, também manja muito dos freestyles e tudo mais, né, mano. Então, mano, eu ouvi o videozinho do Peter dele fazendo o treino dele, só pra eu ter uma noção, e ele fez muito bem, né. Tipo, eu não vou conseguir fazer que nem ele, né, mas enfim, mano. Vou começar aqui fazendo do Cacá. Só pra ver o do Cacá de defesa, tem 25. E de defesa, vamos tirar aqui, geralmente é mais de boa, né, o de defesa. Então, vai ser, acho que, mais tranquilo. Deixa eu ver aqui a primeira fasezinha, só um techzinho, mano. Eu tô usando, beleza, eu tô usando o Alfa Boost aqui pelo Alfa Console, logicamente, né, porque eu não sou nenhum rico no jogo pra ter o Alfa Boost. Vamos ver, a bola vai... não, beleza. O que que foi isso, mano? A bola veio direto, quantos por hora? 200, beleza, Cacá, me trollou, eu achei... Ah, errei. Vem aqui de tiro. Eu tô gripado ainda, mas enfim, já tô bem melhor que... Quarta-feira e quinta, que foi ontem, eu tava muito mal, aí não teve vídeo por causa disso. Opa, tiramos aqui. Então, hoje estou um pouco mais recuperado, né. Estou gravando aqui um videozinho de treino. Treino, treino dos Yutobar. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui, esse que é tipo um clear, né. Mais um clear com uma defesa. É bom treinar clear, eu gosto. Porque é bem importante tirar bem a bola. Das zaga, outro clear. Ó, esse aqui deu um kickzinho meio baroto, hein. O kickzinho que enganou um pouquinho. Mas dei boa. Ai, não. Ué, essa bola ia entrar, será? Eu não sei, eu esperei um pouco, até foi meio lento de entrar isso. E aí, ia entrar, sim. Flip e tiramos aqui. Beleza, beleza. Vamos tentar fazer pelo menos uma boa porcentagem. Tem 25. Já não tô fazendo todas de primeira, né, mas dá pra fazer... Algum. Ah, tá, esse aqui tem que tirar aqui no meio. Tá, saquei, saquei. Beleza, beleza. Oito de nove até agora de primeira, mano. Oito de nove. Vamos pra décima fazezinha aqui. A bola voa, a gente só sobe e tira. Nossa, a bola começou a perder velocidade. Eu quase que errei agora, mano. Começou a perder velocidade. Quase que eu tomei na rabiola. Quase que fui no de birada. Tem. Vamos ver, a bola vai bater ali, bater... Ah, tá, esse aqui é um clear. Tá, esse aqui não é uma defesa. Esse aqui também. A bola não ia ser bom, né. É só pra treinar meio que... Você lê a bola na batida das paredes e tudo mais. Vamos ver a bola. Ah, esse aqui também não entra. Tá, tá, calma. Vou resetar aqui. Eu achei que ia entrar, não entra. Então a gente tem que, tipo, tirar assim, ó. Nossa, eu tirei muito mal, hein. Eu tirei muito mal, pra falar a verdade. Mas tá valendo. Esse aqui é um clear também. A bola não ia ser bom. É só pra treinar a tirada de bola. Bola vem. Ah, esse aqui é rapidinho, hein. Vem mais ligeiro. Aí, tiramos. Tira, mas aqui tem que ter reflexo. Uma partida, fazer esse save é dificinho. Tem que ter reflexo. Tem que ir bem ligeiro. Pra pegar. Vou fazer o half flip. Ah, tá, beleza. A gente tira. Treinar half flip pra defender também é muito bom. O código dos treinos estará na descrição, beleza. Se eu já não falei isso. Mas tem. Mas enfim. O código dos dois treinos e dos canais do Kaká e do Pizzer também, mano. O que que é isso? Ah, nossa. Calma. Tem que ser mais ligeiro. Não. Calma. Tá, acho que eu sei o que tem que fazer. Tem que, tipo... Ah, beleza então. Que zoada esse save, mano. Que zoada. Isso eu nunca ia fazer em uma partida. Jamais, mano. Foi engraçado. Vamos ver esse aqui. Tem que tirar aqui. Tiramos. Esses saves eu gosto de fazer, mano. Isso aqui acontece muito em partida. Da bola vinha assim na diagonal, rápido. Tem que tirar pro lado. Acho da hora. E essas aqui também. Aí, tirei. Isso aqui em x1 acontece muito, né? A bola vinha por cima. É bom treinar também. Esse tipo de save. A bola vinha aqui. A gente só tira. É, tiramos mais ou menos. Mais ou menos. Devolvemos na área, né? Se fosse em uma partida. Nossa, que ligeiro. Calma. A bola... Tá. Esse aqui, mano. Eu não iria defender. Porque, tipo, esse aqui eu só defendi agora porque eu sabia onde ela ia cair. Tipo. Mas é dificinho. Isso aqui sobe e a gente só tira. Beleza, beleza. Vamos lá. Pra 22ª fasezinha de 25. Nossa. A bola vai ligeiro. Tá. Tem que pular aqui antes. A gente toca. E vai ser gol. Não. Ia ser gol, né? Ia ser gol, eu acho. Eu acho que ia ser gol. Deixa eu ver. Eu tirei. Bateu no teto. Ia. Ia ser gol. Ia bater e ia entrar. É isso que acontece comigo direto em partida. Nossa. Quase que eu não peguei essa. Quase que eu não peguei essa, mano. A bola me enganou um pouquinho. Foi rapidinho essa bola, hein? Quase que eu não chego. A bola bate aqui e a gente tira. Taves, Taves pro lado. Vamos agora pra última fasezinha. Último levelzinho, né? Aqui do treino. Tomei a bola. Ah, não, não. Trolei, trolei. Não erra o flip, não. Tem que, tipo, pular e tirar aqui. Tá. Eu dei o flip antes, não sei porquê. Aí já estraguei meu save, né? Só voando. Não sei porque eu dei double jump. Eu acho que só um jump ia ser bom. 72% do goalie aqui do Kaká pro train, né? De pro. Fizemos aqui uma boa porcentagem. Acho que foi 18, né? 18 de 25. Vamos agora fazer o treino do Peter, mano. Que muita gente vem pedindo pra eu fazer. Aí eu vi o videozinho dele. É dificilinho, mano. Nas fazinhas que ele botou no treino. Mas eu vou tentar fazer, mano. Vou tentar fazer. Vamos lá, então, daqui o playzinho Myrotex. Vamos aqui dar um playzinho. Manfiel Knight. Vamos ver. Esse aqui é a bola... Nossa, a bola vai ligeir. A bola vai ligeir. A bola vai ligeir, tá? Fui enganado. A bola vai mais rápido que eu pensava. Tem que vir mais ligeir aqui. Não. Toquei pra cima. Toquei. Nossa, a bola vem muito rápido, mano. Tem que tocar muito. Nossa, que gol. De terceira já. Foi rapidinho até essa primeira. Que golaço. Deixa eu ver, mano. Oh. Tei. O golaço, mano. O golaço. O golaço com... O golaço com o Tens. Vamos ver esse aqui. Ah, tá. A bola... Nossa. Saquei, saquei. Demorou muito pra pular. Tem que pular aqui. Não. Tem que ser mais ligeiro. Tem que ir um pouquinho pro lado. Pro lado esquerdo e pular aqui. Tentar pegar assim. Ah, quase. Quase. Deu atrás. Quase já. Não. Muito, muito por meio, né? Não também. Opa. Missclick. Ah, por cima, mano. Tá quase. Tô quase fazendo isso aqui, mano. Aê. Aê. Nossa, golaço. Golaço. Ó, rapidinho também. Esse aqui é a segunda. Vamos ver. Foi bonito o gol? Ó, foi bonito, mano. Foi bonito. Foi em cima ali do... Da goleira, né? Vamos ver. A bola sobe aí. Ah, tá. Saquei. Esse aqui. Tá. Esse aqui ele tinha feito no vídeo dele. Tipo, ele subiu no teto assim. E pegou assim. No, quase que eu faço. Então, vamos tentar fazer que nem ele, né? Que nem ele. Agora já errei. Tá. Fiz um dunk agora, mas... Não vou... Não vou considerar, não. Porque, né? No treino ele tinha feito... Tipo, ele foi pro teto aí. No teto ele saiu e fez o gol. Então, vamos dar um reset aqui e tentar fazer que nem ele. Dei. Tô. Ah, quase. Tchau. 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 Finalmente, mano. Golaço. Golaço. Demorei um pouquinho pra fazer isso aqui, mas foi bonito o gol, mano. Foi bonito. Deixa eu ver. Ó. Saí, fui pro teto. Dei o jump. E ó. Tei. Ó. Foi bonito. Gostei desse gol. Gostei, mano. Nice gol, viu? Vamos ver. Ah, esse aqui a bola vai pingar. Tá, tá, tá. Esse aqui... Esse aqui é de condução, né? Tá, esse aqui é de condução. Se não me engano, eu tinha feito um negócio assim, ó. Ele saiu aqui. Fez um toquezinho. Tipo, ele foi levando pro gol, né? Claro que eu não sou muito bom, então... Eu vou sofrer um pouco pra fazer isso aqui. Tipo, ele foi levando pro gol, né? Eterramo. Aí. Nossa, graças a Deus. Ó, esse aqui eu demorei. Esse aqui acho que foi uns 15 minutos, mano. Sei lá. Eu demorei nesse aqui. Ó, esse aqui é dificinho. Ele fez um bem melhor, né? No vídeo dele. Só que, né? Eu sou lixo, então... Deu pra fazer uns três toquezinhos ali. Então, tá feito. Vamos ver se aqui tem que subir na parede e tocar pro gol... Uh, quase de primeira. Quase. Nossa, foi um travessão pro pouco. Pro pouco, mano. Isso aí aqui, ó. Não, errei. Não. Tem que tocar... Tipo, tem que subir e tocar assim no jump. Ah. De... Não. Ah, não, 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 não. Eu quero ver esse replay. Como é que esse aqui não entrou? Esse aqui foi muito forte a bola, mano. Foi rapidona. Nossa, ia ser um golaço. Se entra, ia ser um golaço. Pena que não foi. Ah, de novo por cima. Tem que meter bem pra baixo essa bola, senão... Não entra. Ah, mano. De novo. Ah, não. Não pode ser. Três seguidas no travessão, praticamente. Eu tenho que subir um pouco mais com o meu carro e jogar pra baixo. Tipo assim. Mas eu joguei muito no meio da área. Tentar jogar um pouco mais pro gol. Aí eu consigo fazer, quase. Consigo fazer mais de boas. Não. Nossa, que gol. Ó, golaço. Golaço. Fizemos aqui. Aqui é a quinta fase, mano. Golaço. Esse aqui subir. Ó, bonito. Bonito e gol. Bonito e gol. Bom, esse aqui a bola vem. A gente dom... Tá, esse aqui eu tô em casa. Esse aqui... Tá, o que eu fiz agora, mano? Nem eu sei o que eu fiz agora. Mas esse aqui é mais de boa, mano. Essa fazinha aqui é mais de boa. Tô acostumado a fazer coisas parecidas, então... Aí, já de segunda. Fiz rapidinho esse aqui de segunda, já de tentativa. Foi o mais rápido, acho, que eu fiz. Até agora foi esse aqui. Segunda tentativa, ó. Ok. Teifes no dunk. Bonito. Bonito. Então, agora pra última fazinha. Vamos ver. A bola vai voar ali. Ela... Tá, 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 tá. Não vou pegar nunca mais. A gente já tem que voar um pouco antes. E a gente toca aqui. Gol. Gol. De segunda também. Tá, eu queria ter feito essa fazinha aqui um... Tipo um dunk, né? Tocar e completar. Que seria mais legal. Mas... Enfim, já perdi muito tempo lá naquela fase 4. Então, não tem muito tempo mais aqui pra treinar. Enfim, mano. Maneiro treino aí do Peter. O treino do Kaká também é muito bom de defesa. Os dois treinos, os códigos dos dois treinos estarão na descrição, beleza? Também vou mostrar aqui pra vocês. Se vocês quiserem pausar o vídeo, se é mais fácil, sei lá. Enfim. Esses dois treininhos aqui, muito bacana. Os dois no Manfield Night. Agora que eu me liguei os dois nesse mapinha aí, delícia. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, me ajuda demais. E também um like igual um xarope pra eu tomar, porque eu tô muito mal. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.